A promessa de libertação do soldado israelita, Gilad Shalit, foi recebida com euforia por familiares e amigos. Um militar, capturado em 2006, deverá regressar a casa nos próximos dias, graças a um acordo entre Israel e o Hamas. Em troca, o Estado hebraico comprometeu-se a libertar mais de mil prisioneiros palestinianos. O pai de Shalit fala de um dia simbólico, que assinala a conclusão de um acordo conseguido ao fim de mais de cinco anos. Acrescenta que os 1935 dias passados longe do filho foram muito difíceis. Ontem, o primeiro-ministro israelita reuniu o governo para tomar uma decisão sobre a troca de prisioneiros com Hamas, que controla a faixa de Gaza. Após o anúncio do acordo, foram muitos os israelitas que serão à rua para festejar. Mas há também quem conteste a troca de um israelita por nada mais, nada menos que 1027 palestinianos. Certo é que esta foi, desde o início, uma das condições impostas pelo Hamas para um entendimento. Shalit foi capturado em junho de 2006 em Israel por combatentes palestinianos que entraram no território a partir da faixa de Gaza. O militar tinha, na altura, 20 anos.